Como desativar a opção para exibir informações de carregamento com a tela desligada quando você estiver carregando o smartphone Samsung A15 5G. Você seleciona a opção de configurações, depois seleciona a opção bateria e aqui você seleciona a opção configurações de carregamento. Depois você desativa a opção exibir informações de carregamento, se essa opção estiver ativada você desativa esta opção. É esta dica rápida que eu queria mostrar para vocês neste vídeo, não esqueça do seu like, veja outras dicas deste modelo aqui em nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.